Olá meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, apenas informações rápidas aqui sobre o canal da Igreja Cristã Maranata, pelo menos até este momento, hoje dia 26 do 11, agora às 19h14, encerrado já o expediente de trabalho, acabei de conferir e pelo menos ainda não tem nenhuma novidade no site do TJDFT sobre algum recurso do YouTube, então nós não vamos arriscar nenhum palpite aqui, vamos aguardar a movimentação no processo para saber se o YouTube recorreu, se não recorreu, o que o juiz vai decidir ao fim do prazo que foi concedido para o YouTube, para responder a resposta, enfim, nós não vamos fazer nenhum exercício aqui de adivinhação sobre o que pode ter acontecido e sobre o que vai acontecer. Quando nós tivermos informações concretas, confiáveis, nós trazemos para você aqui. É importante dizer isso porque nós sabemos que a Igreja Cristã Maranata, ela tem uma dificuldade muito grande em trazer informações aos seus próprios membros. Então, por exemplo, houve por muitos anos o andamento de um processo judicial onde a própria cúpula da Igreja estava sendo processada e não havia informações da cúpula da Igreja para os membros. Outra coisa que nós percebemos com tudo isso que está acontecendo, até agora não vimos, eu pelo menos não vi, a Igreja Cristã Maranata é trazer para os membros uma explicação sobre essa questão do processo que está em andamento, o YouTube, prazos, nada disso. Então, por isso, nós trazemos para vocês as informações e esperamos que elas sejam úteis. Se ela te servir, ficamos felizes. Se ela não te servir, não tem problema, não precisa ir nos comentários xingar, apenas despreze, tá bom? Outra questão também que nós observamos na ausência de informações da Igreja Maranata inclusive é em relação à prestação de contas. Nós já falamos isso várias vezes, a Igreja recebe dinheiro dos membros e ela não presta contas, as pessoas não sabem quanto que entra de dinheiro por mês, para onde o dinheiro vai, onde ele é investido, quais são os custos, qual é o patrimônio da Igreja, se a Igreja tem, os imóveis da Igreja são realmente para realização dos seus cultos ou se ela possui imóveis para investimentos ou para outras finalidades que não sejam religiosas, finalidades comerciais. Os membros, eles não sabem de nada, eles não sabem qual é o patrimônio da Igreja, por conta dessa deficiência que eu falei de a Igreja estar informando os seus membros sobre o que ela faz e as coisas que estão acontecendo. Então, nós, na medida da nossa possibilidade e havendo certeza de alguma coisa, tendo como comprovar, como mostrar e demonstrar, nós trazemos a informação. Fora isso, nós vamos nos abster, como é o caso agora, onde não vamos arriscar nenhum tipo de palpite sobre o que está acontecendo. O fato é que, pelo menos até agora, sexta-feira, dia 26 do 11, às 19h17, até este momento, o canal ainda não retornou. Pode ser que no momento em que este vídeo seja publicado, o canal já tenha retornado, mas considere isso, considere que a informação que eu estou passando é neste exato momento. Eu vou provar, então. Por quê? Porque tem muitas pessoas que nos comentários, eles aparecem, a gente percebe que são pessoas simples, são pessoas desinformadas e eles dizem assim, Ah, olha, o canal já voltou. E nós sabemos que, provavelmente, eles estão recebendo um link que é o link do canal da Manain, como é que chama? Rádio Manain, que não é o canal da igreja que caiu. E aí ele recebe aquele link, ele vê aquela configuração toda de Igreja Maranata e ele tem a impressão de que o canal está em funcionamento, está no ar. Não é verdade e nós não estamos trazendo nenhuma informação que não seja verdadeira para vocês. E eu vou provar isso, então. Então, aqui está um e-mail, né? E eu tenho aqui esse e-mail guardado porque ele é do Seminário de Obreiros, dos ungidos e pastores que alguém me enviou. Então, se nós aqui, este link aqui, ele deveria direcionar, então, para o canal da igreja, porque era um vídeo que estava no canal da igreja. Então, vamos ver. Tá bom? Cliquei no link. Está aqui, ó. Vídeo indisponível. E vídeo indisponível está aqui a informação, né? Vou ler para vocês aqui, ó. Este vídeo não está mais disponível, pois a conta do YouTube associada a ele foi encerrada. Então, esta é a informação, este é o fato. Bom, mas sobre esta questão de canal de igreja, nós, como eu falei, eu só vou trazer informações quando nós tivermos como mostrar o que realmente está acontecendo, sem insinuações, sem previsões, sem apenas nossas suposições. Nada disso. Não queremos fazer isso aqui. Ok? Quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Tem um fato que é muito interessante. Preste atenção no que eu vou dizer. A questão da vitimização. Eles dizem assim para as pessoas, o inimigo está nos atacando, e os inimigos é Solon, é Júnior Magalhães, é Roseli, é Reginaldo, Joaquim, enfim, Pastor Antônio Jorge, e ficam nos apontando como seus inimigos e como se fôssemos os responsáveis pela queda do canal da Maranata. Bom, obviamente, eu não estou querendo negar aqui que realmente houve algumas denúncias, e que quem fez essas denúncias foi o Júnior Magalhães, mas o Júnior Magalhães, eu vou passar um áudio dele aqui também, antes dele denunciar o canal da Maranata, ele sofreu e vem sofrendo continuamente ataques da igreja cristã Maranata na tentativa de derrubar os seus canais. E a igreja Maranata é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Ela faz isso com todos os canais que ela quer derrubar o tempo todo. Ela faz isso o tempo todo. Nós recebemos essas denúncias que vêm da Maranata na tentativa de derrubar os vídeos, na tentativa de derrubar os canais o tempo todo. Só que quando ela passa a informação para os seus membros, ela diz o seguinte, que ela está sendo atacada. Mas ela não conta que ela está o tempo todo atacando e tentando derrubar os outros canais. E os coitados dos membros ficam com aquela impressão de que realmente nós somos o próprio demônio encarnado querendo derrubar o canal de Maranata. Ninguém quer derrubar, nem Júnior não queria. Mas ele precisava se defender, porque havia lá uma sentença. Eu não vou falar de sentença judicial hoje não. Mas enfim, ele estava se defendendo, sofrendo ataques constantes, como eu vou mostrar para vocês. Então, se existe alguém fazendo o mal aqui, em primeiro lugar é a igreja cristã Maranata. Eu nunca tentei derrubar o canal de Maranata, não tenho o menor interesse de derrubar o canal de Maranata, não tenho nada com isso. Nós fazemos o nosso trabalho aqui e apesar de sofrer todos estes ataques que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vejam bem. Está aqui. Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui, isso aqui é só uma página. São avisos do YouTube de denúncias do canal. Aí denuncia direitos autorais, aí denuncia violação de privacidade. E agora eu vou mostrar para vocês as duas últimas que são interessantes. Por quê? Porque estas duas últimas dizem respeito a uma denúncia de violação de privacidade que é da parte de Amadeu Loureiro Lopes, pastor da igreja cristã Maranata. Pastor, professor de Manaim, um dos sócios fundadores da instituição. Está lá praticamente desde o começo. Então vejam só, aqui está. Ele está insatisfeito. Acreditamos que seja ele, porque denúncia de violação de privacidade tem que ser feita pela própria pessoa ou seu procurador. Então acreditamos que seja ele, mas mesmo que não seja. Então vamos, para a gente não fazer uma afirmação de que até, pelo menos até este momento, não temos como comprovar. Então vamos imaginar que seja o seguinte, a igreja cristã Maranata, que é realmente a interessada aqui, está fazendo estas denúncias em nome do pastor Amadeu. Está certo? Então, só para nós sermos justos aqui com a nossa avaliação. Então está, a insatisfação em relação a este vídeo aqui, e eles dizem aqui em cima, vejam bem, as informações denunciadas como violação de privacidade, está aqui, vou marcar, as informações denunciadas como violação de privacidade aparecem em 20 minutos e 11 do vídeo até 20 minutos e 28 do vídeo, ou seja, em torno aqui de 17 segundos de vídeo, que tem aquela fala do pastor Amadeu dizendo para as pessoas, ali numa reunião de não sei quantas pessoas, era uma reunião que todas as pessoas que estavam ali tinham acesso, não era uma reunião particular, tanto é que estava com o link aberto para diversos participantes. Então, o que acontece? Nessa reunião, ele anuncia que aquele vídeo que eles produziram, a partir de uma mensagem de trombetas e festas, este vídeo, ele teve mais de um bilhão de visualizações. Obviamente, isso é impossível, não é crível, porque simplesmente, se você procurar aí, tente encontrar um vídeo que tem um bilhão de visualizações. Então, nem se fosse um milhão de visualizações, já seria muito difícil. Mas, enfim, independentemente, o que acontece é o seguinte, ele trouxe essa informação, ele disse que o vídeo teve mais de um bilhão de visualizações, mas ele não provou, ele não mostrou o número lá do registro, lá no YouTube, não. Ele não teve essa preocupação, nem antes, quando ele deu essa informação, e nem depois, quando as pessoas, então, começaram a criticar essa informação que ele transmitiu, dizendo, olha, isso é impossível. Mas, enfim, ele não se preocupou com provar, ele também não se preocupou em se desculpar com as pessoas, pelo fato, ele poderia ter dito assim, olha, realmente, eu me confundi aqui, eu me equivoquei, eu queria falar tantos mil e acabei falando mais de um bilhão, mas foi só um equívoco, os irmãos me perdoem, eu me arrependo de ter passado aqui essa informação equivocada, e eu estou aqui me desculpando. Em vez dele se desculpar, o que ele faz? Ele tenta derrubar o canal, é interessante isso, né? Não era mais fácil ele se desculpar e dizer, não, realmente eu errei. E o que iria acontecer, então, com os nossos vídeos que apontam para essa informação equivocada? Ah, olha só, isso ia perder o valor, por quê? Porque, diante de uma atitude de humildade e de reconhecimento, até a informação de acusação, ela perde valor, por quê? O que tem mais valor? Deixa eu aumentar a tela aqui, até para explicar melhor para vocês. O que tem mais valor para nós cristãos? Uma informação equivocada, ou uma pessoa, um coração contrito e arrependido, que pede perdão? O que vocês acham que tem mais valor? Vocês acham que a informação equivocada do um bilhão, ela teria ainda algum valor se Amadeu tivesse aparecido publicamente no canal? Olha, gente, eu estou aqui porque, na verdade, como homem, eu não sou Deus. Tem gente que pensa, mas ele poderia ter dito assim, né? Eu não sou Deus, eu sou um ser humano como outro qualquer. E quando eu dei essa informação, de fato, me veio à cabeça, de certa forma, eu me equivoquei, passei a informação errada. Estou aqui para trazer a informação correta, é tantos mil, e os irmãos me perdoam, então, pelo meu equívoco. Bom, para ele, parece que isso não é muito fácil. Então, o que ele prefere fazer? Ele prefere atacar o canal que anuncia o equívoco. Entenderam? Então, ele perde uma oportunidade de mostrar a nobreza de alguém que se diz um pastor evangélico. Porque, na verdade, nós sabemos que a igreja cristã Maranata tem as características de uma seita, e não de uma igreja cristã evangélica. Mas eles se apresentam como uma igreja cristã evangélica. Então, seria nobre da parte dele se apresentar e dizer, eu me equivoquei, me perdoem, a informação correta é tal. Não. Isso iria... Isso tem algumas pessoas que têm uma soberba ou uma arrogância muito grande, Então, elas não conseguem. Elas não conseguem admitir que erraram. Então, logicamente, o que ele faz? Ele tenta tirar a informação do canal para que você não tenha acesso à informação. Então, para ele, parece que é mais fácil tentar derrubar o canal e denunciar o vídeo. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele está tentando derrubar o vídeo porque o vídeo apresenta a informação onde ele traz um número equivocado que nós já comentamos isso. Inclusive, neste vídeo aqui, isso é comentado. Então, isso é um fato. Em seguida, nós temos aqui também... Vou mostrar. Em seguida, olha só. No mesmo dia, ele faz... Estou supondo... Vamos deixar ele de lado. Então, a Igreja Maranata, como instituição que, de repente, está representando ele, manda uma outra denúncia. E a outra denúncia também se refere ao pastor Amadeu Loureiro Lopes. Então, aqui está. Eles indicam o vídeo e eles indicam o trechinho que estaria a parte onde a privacidade dele está sendo violada. É importante... E aqui, o vídeo é esse aqui. É o vídeo em que a irmã Roseli comenta um seminário que foi um seminário público, um seminário que não foi privado. Eu estou fazendo questão de deixar isso claro para que os irmãos mesmos façam as suas avaliações. Há violação de privacidade quando alguém se expõe publicamente apresentando uma aula no YouTube, você teve a sua intimidade violada. Veja bem. Aqui está a minha imagem. Aqui está o canal Maranata Anatema. Eu estou me apresentando publicamente. Agora, como que eu vou me apresentar publicamente e dizer... Ah, mas eu não queria que a minha voz aparecesse. Não tem como. Não tem como desvincular. Se você se apresentou publicamente, obviamente você, livre e espontaneamente, você disponibilizou a sua imagem e a sua voz para que ela possa ser transmitida aos espectadores. Então, esse é o fato. Então, vou retornar aqui. O Amadeu, ou a Igreja Cristã Maranata, eles, mesmo sabendo... E outro detalhe. No vídeo, não há a imagem do pastor Amadeu. Há apenas a voz. É a voz de alguém que se apresentou publicamente, trazendo algumas informações, que são as informações que ele achava que eram realmente necessárias de se levar ali para aquele grupo. E que a Roseli está comentando a mensagem do pastor Amadeu. É só isso. Não tem nada de mais. Não há exposição de imagem. E até, veja só, hoje o canal Maranata Anátima, ele é acessado também por pessoas de outras seitas que nos dizem, fazem contato conosco, e dizem assim, olha, como é semelhante. Eu estou aqui no Testemunho de Jeová, ou eu estou na Congregação do Brasil, Cristã do Brasil, e o que vocês estão dizendo aí são as mesmas coisas que acontecem aqui nesses lugares. Então, o canal realmente tem sido acessado por pessoas de outras seitas, por conta das semelhanças, e essas outras pessoas, para eles é indiferente quem é Amadeu. Eles não sabem, não tem imagem, se encontrarem com ele aí, jamais vão saber quem é. Mas, independentemente disso, é como eu falei, ele se expôs publicamente, e por isso, pelo que nós lemos aqui das regras do YouTube, não haveria que pretender reclamar pela violação da sua privacidade, inclusive porque só tem a voz, não tem mais, não tem identificação de nome completo, telefone, CPF, nada disso. Então, a nosso ver, não houve violação de privacidade em nenhum destes dois casos. Obviamente, eles sabem que, se eles encaminham essas reclamações, e coincidir do YouTube e aceitar essas reclamações, eles podem conseguir derrubar o canal, nessas muitas tentativas. E eu acredito que a ideia é exatamente essa. Não é simplesmente de tirar estes vídeos do canal, mas sim de derrubar o canal. Ah, esqueci de mostrar para vocês aqui, por exemplo, o YouTube, ele nos dá, ele manda essa notificação e diz o seguinte, que eu tenho 48 horas para, a partir do recebimento dessa mensagem, para tomar alguma medida. Quais seriam as medidas? Eu poderia ir lá, naquele trecho que ele indicou, que tem a voz do Amadeu, que é a violação de privacidade, e cortar aquele trecho. Haveria um prejuízo, porque a Roseli está explicando alguma coisa com base no que ele falou. Então, as coisas perderiam o sentido. Alguém iria assistir o vídeo e não iria dar o sentido completo, contextualizado. Então, nós decidimos o quê? Como nós não enxergamos nenhuma irregularidade de verdade, mas nos parece que é apenas uma tentativa de derrubar o canal, usando essa brechinha aí, mas nós, na verdade, nós não identificamos aqui uma real violação de privacidade de ninguém. Então, nós vamos manter, decidimos que vamos manter os vídeos no canal. E o que pode acontecer? Pode acontecer isso. Pode, quando expirar o prazo das 48 horas, o YouTube pode examinar, o YouTube pode entender que violou, e tirar os vídeos, e isso contar como strike, e que, de repente, daqui a pouco, o canal desaparecer, cair, sumiu do YouTube, conta encerrada, como aconteceu com o Damaranata. Pode acontecer isso, pode acontecer, do YouTube examinar e verificar, realmente, não, aqui não há nenhuma violação de privacidade, e manter os vídeos, e tudo continuar da forma como está. mas é importante, eu achei importante trazer essas informações para vocês, para que vocês entendam que estes canais que vocês estão vendo aí, o canal Maranata Natma, o canal do Júnior Magalhães, eles estão hoje. Hoje, você consegue acessar, você consegue, né, essas informações, se elas são úteis para você, compartilhe os vídeos ao máximo que você puder, porque amanhã nós não sabemos. Por quê? Porque é um canal que está toda hora sendo atacado. Eu sou dando dois exemplos aqui, mas isso é constante. Eu vou passar para vocês aqui, o áudio, que o Júnior Magalhães enviou, num grupo, que eu participo, só para que vocês tenham a ideia do que acontece todos os dias para as pessoas que possuem um canal que tocam na questão, no assunto de Igreja Maranata. Então, este áudio, eu já falei com o Júnior, ele me autorizou a passar o áudio, o áudio dele aqui, embora ele transmitiu num grupo privado, mas ele me autorizou, por isso eu vou transmitir para vocês aqui. Então, escutem só o que o Júnior Magalhães diz. Nossa Paz, Senhor Jesus, nós colocamos mais de 200 vídeos na área de membros, e mesmo assim eles continuam tentando tirar mais material do ar, e eu até 3 horas da manhã estava fazendo defesas. E aí nas defesas que eu fiz, eles, nos vídeos que eu já fiz, mostrando como estavam fazendo a defesa, eles já estão vendo todos esses vídeos, e tentando tirar, eles têm uma equipe completa, né, são várias pessoas, eu digo isso porque são um total de 5 canais, 4 estão no ar, falta um retornar, e todo o material, eles observam todo o material, todo, são, são muitos vídeos, só no outro canal, são 700 vídeos, né, que acabou o canal ficando fora do ar, mas são 700 vídeos, e, e eles revisam um por um. Então, eu peço a oração dos irmãos, nesse aspecto, o Pai do Senhor Jesus. Perceberam, irmãos? Então, é só para que vocês entendam que estes canais, eles estão no ar, eles estão disponíveis, neste momento, mas são constantes. A igreja que diz para os membros que ela é uma perseguida, eu queria que vocês percebessem o seguinte, que esta igreja, esta seita, na verdade, ela é uma perseguidora. Então, Júnior Magalhães fez lá uma denúncia, lá, em relação ao canal da Maranata, eu não sei, eu não sei detalhar, eu não sei dar precisão sobre isso, teria que ele mesmo dizer, mas o fato é que nós, e aqui mesmo, no canal Maranata Anátoma, nós constantemente temos que ficar fazendo defesa de tentativas de derrubar os nossos canais do YouTube. por quê? É o diabo? Não, irmãos, isso aí são as pessoas ali da igreja Maranata, insatisfeitas com o conteúdo informativo que nós trazemos, e querem que essas informações não cheguem às pessoas, só isso, é simples assim. Não tem, oh, mistério, e se o canal cair e é de Deus, não é de Deus? Irmão, não tem nada disso, é um trabalho de informação que nós trazemos, e se amanhã realmente o canal deixar de existir, ninguém aqui vai, isso não faz diferença nenhuma financeiramente, de nada. É uma contribuição que nós estamos dando, se o canal cair, ela cessa, e a gente tem outras coisas que podemos fazer também, temos inclusive o canal alternativo, que é o canal celeiros, que pode continuar recebendo informações, enfim, eu estou dizendo isso apenas para que vocês conheçam, vocês que não sabem, que nós não ficamos nos vitimizando aí, ah, meu Deus, Maranata atacando, ah, quantas vezes, quantas denúncias vocês viram ali, eu mostrei para vocês, isso é o tempo todo, mas a gente não fica aqui, oh, choramingando, oh, Maranata tentando, não, eu estou trazendo essas informações para que vocês saibam que do mesmo jeito que a Maranata diz que está sendo perseguida, então ela é a própria perseguidora que fica tentando derrubar o canal dos outros. Agora, temos a consciência de que realmente não fizemos nada de errado, como eu mostrei para vocês, os dois vídeos têm apenas áudio de uma pessoa pública, de coisas que estão no YouTube, não fomos nós que produzimos, não foi uma coisa feita na sala privada ali de ninguém, uma foto de privacidade, de coisa que não poderia, ser exposta, temos esta convicção e vamos manter o vídeo e vamos aguardar a decisão do YouTube. Se o YouTube considerar que não há violação, então tudo bem, continua como está. Se considerar que há violação, estes vídeos saem do ar, poderia, dependendo se realmente houvesse algum interesse, tirar um trechinho, colocar no canal os celeiros, mas enfim, isso não é uma coisa que a gente deve pensar agora, basta cada dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Então, a informação é essa, assim que nós tivermos informações concretas, verdadeiras, e que nós possamos provar e mostrar para vocês sobre o que está acontecendo pelo fato do canal ainda até este momento, agora, ainda não ter voltado ao ar, assim que nós tivermos informações precisas, nós trazemos aqui para você também. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto